Vai ser de assombrado, meu exército, vamos conversar Que anseja passado, o futuro assombra Sobre os rumores poderão surgir Até os mais puros e manjos e iludidos Mesmo que sempre te escute Tudo de uma vez não vou assimilar Não é tão fácil viver a realidade Vem a dia, tarde ou noite, tempestades vão chegar O espelho em minha frente, não consigo encarar Simpatias nem sempre vão te proteger Nós também estamos atrás de um desejo Palavras vão perfurar, muito mais que uma faca E se alguém me alcançar a máscara, vou erguer Se for para o seu bem, eu posso suportar Num lugar pra poder que tem pecados Onde não há ninguém capaz de me encontrar Sei que posso te ver Em número 7 vou começar Se alguém já ouviu, há um segredo sim E não sei o que ele disse Mas eu creio que era a pena Sobre o meu Memórias não vão mais me assombrar E a verdade não verá O meu lamento Seguirei E vou resverter o meu destino Que um dia se apagou Aqui não volta, até um segundo Todo engano vem me consumindo O tempo avança e tudo alcança 1, 2, 3, morreu Meu futuro mora em dois espelhos Porta sonho da nova paz Seja o primeiro até o oitavo Espera, não tem o oitavo Quer cuidar de se me ferrar Que serve a consertar-se pro molde Com o ator e sou pro infinito Somos, saia, se puder Todos os outros sentem se contorcer Pois também batalho atrás de um desejo Palavras vão perfurar Muito mais que uma faca Quando não há sorriso Será que vão me entender? Sim, ninguém vai perceber Se eu não me explicar Num lugar pra poder que tem pecados Onde estão vão ficar e apenas me calar Sei que vou te encontrar Eu preciso me esquecer do meu passado Desejando que não chegue o fim Meu destino já mudou, então irei fazer outra vez Mesmo se eu sonhar no impossível, mesmo se me dizer que nada vai melhorar Nem isso me dará motivos pra parar Palavras vão perfurar muito mais que uma foca E se alguém alcançar a máscara, vão erguer Se for para o seu bem, eu posso suportar Num lugar pra punir que tem pecados, onde não há ninguém capaz de me encontrar Hoje não vou te ver, em número 7 vamos começar Me diga se a história continuou Tchau Tchau Tchau